ó ó olha olha quem tá aí a dona Elsa foi na missa não 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 a dor não deixou Eu fico tão triste com a minha avó na missa eu vou ficar lá na missa de emenda com esse cara feio aí nossa que que a vovó do Brasil viu hoje que que a vó tá sentindo dor aonde aquelas dores que lembra que quase tudo do sábado aí é uma parada faz tempinho que não dava aí ontem ela tacou, tacou feio fica até sem fôlego vamos pro pronto-socorro então? eu vou mandar eles comprar buscopan pra ver se com buscopan porque quando eu vou no pronto-socorro eles dão injeção de buscopan eu falei vou tomar e não tem mandei eles comprar, alguém comprar você quer que eu venha buscar uma senhora? eu vou buscar uma senhora ele disse que vai olha aqui nós vamos lá no pronto-socorro vamos sentar lá um pouquinho aí vão dar a injeção vai ter um efeito mais rápido eu me aplica soro, eu fico lá até duas horas da tarde ou mais vai sentar com a dor, tem que ver o que é vai passar ou a gente pode ir na um e-mail de Araraquara tirar uma radiografia alguma coisa agora não, agora não e o pessoal aqui bom dia tudo bem tudo bem tio, bom dia e aí, bom dia beleza? aí ó só buscopan? é uma cartelinha ou duas? deve ter duas, tá? é uma cartelinha ou duas? porque ela ficando aí é melhor né? na hora que ela tá a gente abenha ó vamos um pronto-socorro é melhor pra você não, vamos tomar eu vou tomar o buscopan agora eu já tomei um dorflex não tem nada tomei um de pirona não tem nada eu já tomei um buscopan quem sabe o buscopan ajuda a pedrinha dele sua mãe será que ela não vai descer? eu prefiro que a senhora ainda vá num atendimento que é medir a pressão não, não, não daqui a pouco o Marcelo tá aqui eu vou tirar dúvida com ele se o Marcelo falar vamos pronto-socorro é vamos pronto-socorro ele que é o enfermeiro padrão é é quando eu chegava ele pra mandar o Marcelo também é ué aqui agora tem ordem responsáveis agora pra senhora falou vá pro vupo falou peia bufo eu não acredito que cê tá aqui ó essa mina lá tá em ordem lá já pode deixar depois eu vou a pedra ia cair lá dentro e aí essa mina lá vê se tá em ordem aquela chupa tá em ordem tá em ordem tá em ordem você não tá vendo inclusive eu vou lá comprar mais é porque eu percebi que vai ter mais pessoas 10 litros 10 litros eu pensei que ia ser um negocinho simples e ia ser rápido aí depois que eu vi que você perguntou se 10 litros ia dar começou a desconfiar acho que vai ter mais gente mas aí eu pensei qual que é estrategicamente nós pega aqueles baldinhos de 5 lá e umas cervejinhas é e umas cervejinhas e o Bial já colocou fogo aqui já oa já tem até churrasco saindo Aninha aqui ó churrasqueiro aqui ó o que você quer ó a Ana é gaúcha hein a Ana sabe como é que funciona lá qualquer uma qualquer uma fala assim não fala na igual o pai fala lá rapaz o sanguinho lá dentro ó lá ó lá ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que que aconteceu hoje nada porque ó ó ele viu ó lá ó lá ele não acordou ó aí eu fui com com o Gabriel não fui com o tio Maurício o que aconteceu ontem a gente tava muito cansado a gente foi dormir era quase é mas por isso mesmo que eu te avisei né qualquer coisa você avisa o Gabriel aí pra ele levar a noite mas sua avó não foi também porque ela não tá boa ela tá pior que eu a gente vai levar ela pro 24 horas pra fazer o atendimento dela nós vamos resolver essa dor dela e ver o que tá acontecendo tá bom mas que dia que você vai levar amanhã hoje eu acho hoje é tô só esperando o Marcelo chegar pra gente tirar as conclusões aí se leva ou não leva tá com dor oi tá com dor quem avó tá com dor nas costas ó hoje vai vir parece um cantor aqui um cantor muito conhecido da sua época você lembra dele? isso mesmo você lembrou que legal isso isso tudo pra ver o voanésio isso tudo pra ver o voanésio a gente hoje tá preparando um churrasquinho aqui pessoal vovô vovô já tomou uma você já tomou uma não teve jeito né não tem lá na geladeira? tem é não esperou duas vezes fazer um churrasquinho hoje vai vir os meninos da Lourenço e Lorival fazer um somzinho sertanejo a gente tá começando do começo e qual que é o começo dessa história? essa história começa lá atrás quando voanésio deu início a essas gerações olha lá abre obrigado agora não quero não vamos tomar café da manhã não quero não obrigado tá e agora estamos começando a construir uma nova nova sequência de personagens dessa história a família cresceu tá se tornando conhecida mundialmente a Natália a Mayara já vem cada vez mais criando né todos os conteúdos logo vem os tios né vamos ensinar os mais velhos a criar conteúdo e dentro disso juntos a gente fazer com que todos aprendam um pouco mais sobre isso tem aqueles que não querem tem aqueles que querem né tem isso também mas a gente vai aprendendo cada um do seu jeito e logo logo daqui a pouco o Lourenço Lourival vai cantar aqui pra gente vai tá é trazendo umas músicas bem antigas certamente da época do voanésio é um senhorzinho já de uns oitenta e poucos anos também bem dozinho que canta até hoje bem legal Bial tudo na sua ordem aí? certo melhor possível melhor possível olha gostou vai mais deixa eu experimentar esse chuve pra ver se tá bom deixa eu experimentar pra ver se tá bom deixa eu experimentar esse chuve pra ver se tá bom e vai toma uma pra ver se tá bom